Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem-vindo aqui no canal do José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar e agora meus amigos? Como você viu no título e viu na capa aí, eu vou explicar com detalhes sobre esse assunto aqui Novo benefício adicional do Bolsa Família é criado É meus amigos, é isso mesmo, vamos entender? Então vamos Seja bem-vindo você inscrito aí e não inscrito também O que acontece? O governo federal aprovou um novo adicional para o Bolsa Família Beneficiando diretamente as mulheres em período de amamentação Esse adicional que será parte do benefício variável familiar Garante um incremento de 50 por mês Reconhecendo a importância desse período para a saúde e o desenvolvimento infantil É meus amigos, vamos entrar aqui com detalhes aí Para cada um de vocês entenderem melhor Ó, a exclusão do adicional para nutrizes no benefício variável familiar Vem para fortalecer ainda mais o suporte financeiro As famílias em situações de vulnerabilidade Esse benefício já contemplava o repasse de 50 Mensal para crianças e adolescentes De 7 a 18 anos Além de gestantes que estão realizando o acompanhamento pré-natal É meus amigos Vai informar que o benefício variável familiar é acumulativo e ilimitado Ou seja, o governo deve realizar o repasse para todos os segurados Que se enquadra nos critérios do adicional Dependente de 7 a 18 anos Gestantes e nutrizes É meus amigos Vamos aqui meus amigos Aqui para esse outro assunto Que é o seguinte É benefício primeira infância É, vou explicar para vocês aí Com detalhes, hein Para vocês saem daqui sem dúvida Vocês não inscritos aí Eu convido a cada um de vocês a se inscrever no canal E todos vocês inscritos e não inscritos Vamos deixar um like aí Para o YouTube Recomendar essa informação aí Esse conteúdo para mais pessoas Que estão precisando dessa informação Além do variável familiar O Ministério do Desenvolvimento Social MDS Seguirá realizando o repasse do benefício Primeira infância Que oferece um repasse de 150 Para cada criança de 0 a 6 anos Completos Isso significa que o benefício não está sujeito a um benefício Número máximo de filhos Nessa faixa etária Abragendo todas as crianças Que se enquadram nos requisitos É meus amigos, é isso mesmo O valor do repasse é destinado para ajudar as famílias a custear despesas relacionadas E alimentação, saúde, educação, vestuário e demais necessidades básicas das crianças Nessa faixa etárias É uma forma de contribuir para que elas tenham um desenvolvimento saudável e um futuro promisso É isso aí meus amigos Meus amigos, agora vamos partir para esse outro assunto O assunto é o seguinte É calendário do Bolsa Família Vamos explicar melhor sobre esse calendário aqui De junho É isso mesmo Vamos ver aqui A Caixa Econômica Federal Responsável pelo repasse do Bolsa Família Confirmou o repasse de junho Com os dois adicionais O valor será depositado na conta digital do Caixa Tem Junto à parcela irregular do Bolsa Família Para verificar o valor e segurado Pode acessar o aplicativo oficial do Bolsa Família Disponível para Android e iOS Além disso, vale informar que o pagamento será realizado nos últimos 10 dias úteis do mês Seguindo o calendário escalonato De acordo com o último dígito do Número de Identificação Social Nins Do responsável Família Sendo assim, o pagamento começará no dia 19 Com o repasse para os segurados com o NIN de final 1 E terminará no dia 30 com o pagamento para os segurados com o NIN de final 0 Confira o calendário completo do mês de junho a seguir Meus amigos, como de costume aí Com vocês inscritos e inscritos que Vocês vêm aqui assistir esse tipo de conteúdo Vou colocar na telinha aqui para cada um de vocês aí Entender melhor sobre esse calendário Eu convido a vocês aí no inscrito a me fazer para a comunidade Vocês que não se inscreveram E vamos que vamos aí O que acontece? O pagamento ainda será antecipado para os segurados com o NIN de finalizados em dia 1º ao dia 6 Devido a regra de antecipação Ela garante que os segurados que recebem na segunda-feira possam movimentar o dinheiro na parte do sábado Imediatamente anterior à data oficial de pagamento Como mostra o calendário acima para isso O segurado precisa realizar a transferência usando o aplicativo do Caixa Tem Disponível para download e iOS Vale informar também que o saque antecipado não é uma obrigatoriedade E o segurado que deseja ainda poderá realizar o saque na data oficial Para isso baixe e ir a uma agência protélica ou Caixa Eletrônico Portanto, o cartão do benefício Ou o cartão cidadão da Caixa Econômica Federal É, meus amigos, é isso aí Meus amigos, meus amigos, o conteúdo foi isso aí Eu convido novamente aí Vocês não inscritos a se inscrever no canal E vocês inscritos aí Só tem que agradecer, né Por vocês sempre estarem aqui Interagindo, assistindo Compartilhando esse conteúdo para quem precisa E vamos que vamos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo